Ora bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui para vos falar um bocadinho de Zigbee e de como este dispositivo que eu tenho aqui na minha mão da IoT é que vos pode dar uma ajuda na vossa casa inteligente. Fiquem para o vídeo. É verdade pessoal, eu venho-vos mais uma vez falar do Zigbee. Já vos falei de Zigbee no passado quando fiz um comparativo entre Zigbee, Z-Wave, Belly, Wi-Fi, etc. Mas hoje venho-vos falar um bocadinho mais em detalhe. Porque primeiro, tenho aqui este produto para vos apresentar. Da IoTech é um range extender e pode-vos dar jeito na vossa casa. Mas mais do que isto, também para vos introduzir algumas boas práticas do que é comunicação wireless Zigbee e como é que vocês podem desenhar a vossa casa inteligente de forma a propagar bem os dispositivos mas também de garantir que não há um ponto único de falha, que é algo muito importante. E então pessoal, aqui a grande questão. Por que é que eu uso o Zigbee? Seja para sensores, seja para lâmpadas, módulos, tomadas, etc. Por que é que eu uso tanto o Zigbee cá em casa? E a resposta é simples pessoal, porque temos aqui uma série de vantagens que façam que para alguns cenários seja muito, muito vantajoso. Estou-vos a falar que com o Zigbee vocês conseguem, em distâncias relativamente curtas, porque vocês aqui não têm distâncias de transmissão muito, muito longas, mas em distâncias curtas vocês conseguem ter bons consumos. Estamos a falar na ordem dos 10 a 100 miliwatts, portanto dispositivos que têm consumos muito, muito baixos. Dispositivos que têm um tempo de acordar muito rápido, ou seja, do estado dormente para o estado acordado muito, muito rápido. Isto é bom para sensores, sobretudo, por exemplo, sensores de movimento. Quando vocês passam, querem que eles fiquem logo snappy a acordar e a detectar a vossa presença. Além disso, temos outras coisas pessoal. Com o Zigbee, como vocês sabem, vocês têm transferências de informação em throughputs muito pequenos. O Zigbee envia informação na ordem dos 250 kilobits por segundo. Já com outros standards, como por exemplo com o BLE, vocês conseguem ter, por exemplo, 25 megabits por segundo. Para streaming de música, Bluetooth é altamente. Para casa inteligente também o é, mas tem algumas limitações que com o Zigbee não existem. Por exemplo, cada dispositivo, BLE, se for um sensor, por exemplo, tem consumos na ordem de 1 Watt, que é de 10 a 100 vezes maior do que um dispositivo que o Zigbee tem. Porque lá está, porque o BLE envia muita mais informação, o Zigbee para situações específicas é muito melhor. Depois, nós com o Zigbee pessoal conseguimos fazer uma rede mesh, em que não temos um único ponto de falha. E é isto que eu vos venho falar hoje, porque é isto que eu acho que é muito importante. Nós, cá em casa, ou nas vossas casas, por exemplo, convém termos tudo pré-disposto e tudo espalhado de uma forma a que existam sempre vários meios e vários caminhos de comunicação possíveis, de forma a que se um dispositivo, porventura a variar, não vos comprometa toda uma ramificação de dispositivos na vossa casa. Isto porquê? Porque na arquitetura de Zigbee existem três figuras principais. Existem os coordenadores, que acabam por ser os gateways, provavelmente vocês já têm em vossa casa. São os dispositivos que estão ligados, no fundo, a receber todas as comunicações e a coordenar tudo o que existe dentro da vossa rede Zigbee. E depois, eventualmente, vai ligá-lo ao vosso router ou ao vosso ponto de acesso da internet para depois integrar com as vossas aplicações que fazem a gestão destes equipamentos. E vocês, normalmente, têm um nesta rede Zigbee. Vão ter um coordenador. Depois, têm os routers Zigbee e têm também ainda os end devices Zigbee. Os routers pessoal são equipamentos que, normalmente, lá está, têm a capacidade de routing. São os equipamentos que se vão ligar ao coordenador e que vão fazer informação circular. Estou-vos a falar, por exemplo, de tomadas. Estou-vos a falar, por exemplo, de lâmpadas. Estas são os equipamentos que têm uma alimentação energética ativa, que não funcionam a pilhas e que vão estar a receber informação e a passar informação pela vossa rede Zigbee. Estes dispositivos têm uma vantagem. É que estes dispositivos podem ainda ter end devices conectados a eles. Por exemplo, vocês têm uma lâmpada, como é o caso desta que eu tenho aqui. E esta lâmpada, vamos supor, Zigbee, está conectada à minha rede. Está conectada ao meu coordenador Zigbee, que, neste caso, é o meu ConBIG, no meu Home Assistant. Vocês, este dispositivo está aqui, está ligado à rede e consegue ter ainda end devices ligados a ele. Como é o caso, por exemplo, de sensores que possam estar por aqui espalhados, que não têm que estar necessariamente ligados ao meu coordenador e que podem estar ligados a este router Zigbee. Este router Zigbee, por sua vez, pode estar ligado a outro router, uma tomada que eu tenho aqui, por exemplo, o Zigbee. E com isto, eu consigo fazer caminho múltiplo até chegar ao coordenador. Ou seja, fazemos aqui um mesh da nossa rede e dos nossos dispositivos. E se, porventura, esta lâmpada fundir, variar, qualquer coisa, o meu segundo dispositivo que está aqui, que também faz o papel de router Zigbee, vai levar toda a informação até o coordenador e vai trazer toda a informação do coordenador. Portanto, vocês aqui conseguem sempre ter uma redundância na vossa rede Zigbee, que é muito, muito importante. Porque, caso contrário, vocês conseguem ter, por exemplo, com a avaria de um dispositivo, todo um conjunto de dispositivos desaparecer completamente da vossa rede, que é algo que vocês não querem. Pronto, isto qual é a vantagem, para além da redundância que vos traz? É que vocês conseguem estender o vosso alcance, a Zigbee, da vossa rede, para mais longe. Mas, se for uma casa grande, vocês, com estes dispositivos que fazem de router, conseguem incrementar a área de atuação da vossa rede Zigbee, que é muito, muito importante. E é aqui que entra o nosso range extender também, da IOTEC, que vai funcionar como um router Zigbee de longo alcance para a nossa casa. A outra coisa é que usando devices, que são aquela terceira entidade que eu vos falei, são os dispositivos mais pequenos da rede, digamos assim. São os dispositivos passivos. É essa a melhor forma de os descrever. Que são os sensores, por exemplo, que têm pilhas e que não funcionam para routing dos pacotes na vossa rede Zigbee. Estes aqui são mais discretos, digamos assim, e não vão interligar entre eles. Vão interligar, sim, ao router. Por sua vez, os routers Zigbee também tiram algum peso de cima do coordenador, porque normalmente os gateways só conseguem ir até um determinado número de dispositivos integrados a ele. Com os routers Zigbee, aí conseguimos expandir um bocadinho estes limites e conseguimos ter mais dispositivos na nossa rede, que nos fazem este caminho múltiplo, que nos evitam ter o ponto único de falha e que nos permitem, então, optimizar a nossa rede Zigbee. E agora que já falámos disto, pessoal, já tirámos isto da frente, vamos então ver o que é que temos aqui com o nosso Range Extender Zigbee da IOTech. Aqui na lateral, como vocês podem ver, eles fazem menção, então, ao Zigbee. Dizem que há uma repetição de sinal. Portanto, vocês com este dispositivo repetem sinal e amplificam o sinal. Vamos ver o que é que temos na caixa. É uma caixa muito, muito pequena, pessoal, mas também, para o que é, vocês não precisam de uma caixa muito maior, porque o dispositivo, de facto, é bastante pequeno. Super, super micro. Isto aqui vocês ligam a uma tomada e tem aqui o botão em baixo para fazer, então, o emparelhamento e depois vai ficar a fazer, então, o papel dele, que é repetir tudo o que for entre os routers. Vai se ligar ao nosso mesh de Zigbee e vai estar, então, a funcionar como um router device na nossa rede. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Vou ver. Ah, temos aqui ainda o manual, muito importante, pessoal. Temos aqui o manual de instruções, caso tenham alguma dúvida, que o podem utilizar e recorrer a ele. E aqui a Aotec, pessoal, deixa já as instruções para tudo. Eles dizem-vos como emparelhar isto com a maioria dos ecossistemas que vocês podem ter. Desde ligar ao SmartThings Hub, como necessaria de esperar, porque lá está, porque é deles, até como ligar no Home Assistant. Eles têm aqui como ligar no Home Assistant, pessoal. Eles têm aqui como ligar no Ubitat e ainda têm aqui para outros hubs. Portanto, eles estão a pensar em todos os cenários e não querem fechar isto só ao ecossistema deles. Eles querem mesmo que isto seja utilizado para todos os cenários. Vou, então, instalar isto ali na tomada, vou emparelhar, vou ao ZHA e vou procurar dispositivos Zigbee através do meu Conbee. Vamos a isso. Portanto, pessoal, como estão a ver atrás de mim, já temos o dispositivo encontrado no nosso Home Assistant. Qual é que é a vantagem de ter isto, em vez de termos, por exemplo, uma lâmpada, por exemplo, uma tomada que é Zigbee a funcionar como um router device? É que isto é dedicado a ser um dispositivo que faz extend da nossa rede. Portanto, as antenas vão ser melhores e toda a possibilidade de gestão deste equipamento de routing vai ser melhor. É um equipamento que está dedicado mesmo a esta função. Portanto, pessoal, como estão aqui a ver, já tenho no meu Home Assistant o dispositivo adicionado. E não é só isso. Vocês aqui no Home Assistant conseguem ver que nós podemos fazer toda a gestão de tudo que está aqui a ligar. Portanto, vocês podem ver que tem a opção de reconfigurar o dispositivo, mas também de adicionar dispositivos através deste dispositivo. em vez de estarem a engatar na Conbee e a sobrecarregar a Conbee, vocês conseguem adicionar diretamente aqui ao Range Extender da IOTech. Portanto, isto é muito bom para fazerem uma distribuição mais generosa da vossa rede e de forma também a distribuir os dispositivos de forma a não haver um único ponto de falha e, de certa forma, também a distribuir os recursos disponíveis. E isto é a magia do Home Assistant, pessoal. É que eu, neste momento, atenção, não estou a seguir de forma nenhuma as boas práticas que vos mencionei. Isto está tudo um bocadinho configurado só para testar alguns equipamentos. Está em constante mudança aqui em casa. Mas vocês conseguem ver o gráfico da vossa ligação em tempo real dos vossos dispositivos. Qual é que é o coordenador. Neste caso, conseguem ver aqui que o meu coordenador é o meu Conbee 2. Conseguimos ver todos os dispositivos que estão na minha rede. Quais são os N-Devices, quais são os Router Devices, quais são os Coordinator Devices. E conseguimos fazer a distribuição ao nosso antoilho de forma a ter as coisas muito, muito bem feitas. Como podem ver, aqui, sozinho e abandonado, temos o nosso Router Device que acabámos de adicionar. E depois, vocês poderão utilizar isto da forma que acharem melhor na vossa rede ZigBee. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Um vídeo muito rápido para vos falar de algumas boas práticas para o vosso Network ZigBee, mas também para vos falar deste produto, deste Range Extender da IOTech. Se ainda não o fizeram, não se esqueçam, é muito importante e agradeço-vos muito. Deixem um like, comentem, subscrevam e vemos-nos no próximo vídeo.